Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, mais de 75% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Em Rio Preto, na região noroeste, não é diferente. Somente no centro do idoso, desde o ano passado, foram realizados mais de 1.400 atendimentos. Dona Marta sempre teve plano de saúde, mas ao completar 59 anos, literalmente tomou um susto. O aumento no valor cobrado foi tão grande que hoje, ela e o marido passaram a ser usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. O atendimento dentro do hospital é excelente. O que é ruim é marcar consulta e fazer exame. Assim como Dona Marta, uma pesquisa revelou que 75,3% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Por isso, o Ministério da Saúde tem reforçado as políticas públicas de cuidados com a saúde, desde a infância. Em Rio Preto, foi criado o Centro de Atendimento Especializado na Saúde do Idoso. O local conta com uma equipe multidisciplinar, formada por geriatras, neurologistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Nesses profissionais, eles têm acesso a todos eles dentro do mesmo ambiente. Isso também facilita muito. E o trabalho em equipe multi. O profissional médico discute o caso com a fisioterapeuta, que discute com o psicólogo. E isso faz com que o paciente não fique fragmentado. A pesquisa do Ministério da Saúde fez um verdadeiro levantamento sobre o envelhecimento no Brasil. E mostrou também que 70% dos idosos no país possuem alguma doença crônica, como diabetes, obesidade ou hipertensão. Foi constatado ainda que essa população tem aumentado a cada ano. Hoje, já representa quase 15% dos brasileiros. Realidade que praticamente obriga o Estado a manter um sistema público de saúde, universal e de qualidade. O que nem sempre acontece. A gente tem que ser paciente na verdadeira acepção da palavra. Não pode ser impaciente. Se você quiser coisa rápida, você pega dinheiro. O dinheiro vai lá no particular e você faz de um dia para o outro. Está demorando muito o pedido de raio-x, de ultrassom. Até eu vim buscar agora o pedido de raio-x e ultrassom, que vai fazer quase um ano que está aí o raio-x. Mas se por um lado ainda falta muito para se chegar ao cenário ideal, alguns idosos dizem que, no geral, são bem atendidos pelo SUS. Eu e minha esposa somos dependentes do SUS e vivenciamos essa situação. Temos medicamentos, temos atendimento, tem tudo de bom por enquanto. Vamos ver se isso vai continuar durando. Mas eu não posso reclamar, não. Estou muito bem, muito satisfeito com o atendimento aqui.